Pra você que adora o seu animalzinho de estimação, cachorrinho, gatinho, tem uma novidade inovadora pra manter o seu pet sempre saudável. Aqui em Piracicaba agora tem Pet Blue, é o plano de saúde animal. E olha, tem vários diferenciais, não é mesmo, Rogério? O primeiro deles é o primeiro plano de saúde regulamentado pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária. Do país, hein, gente? E aqui em Piracicaba é pra você, bom, né? Ótimo. Como que funciona? Nós temos quatro modalidades. Nós temos a modalidade Blue, a Bronze, a Prata e a Ouro. E o que que cobre esse plano? Desde consultas, exames, procedimentos mais complexos, tá? Isso é tudo coberto pelo plano. E aqui não é um hospital, não? Nós não somos hospitais. Nós temos clínicas e médicos veterinários credenciados juntos ao plano. Tá vendo, gente? Relação custo-benefício excelente. Planos a partir de quanto, Rogério? De R$39, você tem o seu pet já com qualidade de vida. Ah, gente, o preventivo também você pode estar fazendo. Ó, são vários diferenciais, você tem que conhecer o plano daqui, né? Isso mesmo. Agora, se você falar que assistiu esse comercial na TV Marques, o que que ganha? Tem a adesão grátis pra esse mês, você fechando o seu plano. Aproveite. Qual que é o endereço, Rogério? Rua 15 de novembro, número 1515, o telefone 2534-7800. Pet Blue, o plano de saúde que cuida do seu animal de estimação. Aguardamos você. E aí E aí Obrigado.